Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de Itapes. Olha, foi encaminhada uma solução que talvez não viabilize, né? A remissão é uma coisa quase que inconstitucional. A nossa agricultura, na realidade, virou mesa de jogo para o governo. Para o governo, para os banqueiros, para essa turma toda que nos explora de tudo que é lado. FEPAM, Secretaria do Meio Ambiente, eles estão nos engessando de uma maneira quase que sem retorno, né? Mas o que eu senti dos nossos deputados é que eles estão empenhados em dar uma solução. Eles amarraram o voto da Previdência no Fundo Rural, que pode ser que daí se encaminhe alguma coisa. Mas o futuro vai ser pagar os 2,3 até 2018, para depois formar uma nova legislação. E o passado, eles vão provavelmente dar um desconto aí, não sei qual é o percentual, se é 80, 70%, e vão dar 180 meses, 120 meses, para o pessoal conseguir cumprir, porque tem muita gente com muitos valores muito altos, né? Indústrias e produtores com isso por pagar, né? E isso onera muito o setor? Ah, onera definitivamente, né? Não sei como nós vamos rentabilizar, tentar rentabilizar a agricultura. Lógico, cada um tem as suas contas, mas não sei como nós vamos rentabilizar a agricultura com essa, aliás, é mais uma sujeira feita para o setor primário, né? Mais uma sujeira feita para o setor primário, que é o que fabrica riqueza, né? Fabrica riqueza e se o governo fosse um governo inteligente, como é no exterior, como até o Trump está querendo tirar os impostos da agricultura dele, ele apoiaria muito a nossa agricultura para poder se recuperar economicamente, financeiramente. Mas, pelo jeito, eles têm uma outra destinação, eles têm um outro compromisso internacional em parar com a produção primária no Brasil, fazer do Brasil uma Venezuela, uma Bolívia, e isso é triste, né? Tanto é triste que o Supremo Tribunal Federal está soltando esses ladrões aí, tipo o José Dirceu, o Eike Batista, e vai soltar os outros também, né? Isso aí é um absurdo o que aconteceu. É um absurdo o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal está perdido. Nós pensávamos que tínhamos gente equilibrada lá, e nós temos mais um grupo desequilibrado. Então, um grupo, tem grupo bom, esse aí está ruim, né? O que esse Gilmar Mendes vem fazendo há muito tempo é um horror. Então, nós temos que agora nos manter firmes, unidos, para pressionar esse governo para chegar em alguma solução.